Para vocês meninas que são extremamente originais, o tom violeta é uma cor que indica o futuro. Ele foi escolhido por representar o equilíbrio entre a terra e o céu, a matéria e o espírito. Essa é uma cor positiva, que provoca paz, tranquilidade e transmite autoconfiança. Se você escolher esta cor para colocar nos seus fios, tome cuidado. Hidrate bem as madeixas usando produtos específicos para cabelos coloridos, para que você não ganhe fios quebradiços. Fique ligado para mais informações no Mundo da Beleza. Fiquem ligado para mais informações no Mundo da Beleza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho